Bom dia a todos os colegas deputados e deputadas. Como vossas excelências perceberam, o deputado Marcos Vieira pediu que eu coordenasse como vice-presidente desta comissão e eu coloco já em discussão e votação a ata da 19ª reunião ordinária que vossas excelências receberam no gabinete. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada a ata. Nós vamos à discussão e votação dos pareceres e a pedido do deputado Silvio Dreve, que eu vou inverter a ordem dos relatórios e coloco já o deputado Silvio para a sua relatoria. Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado pela compreensão devido a um compromisso que eu tenho na sequência. Eu tenho apenas um projeto de lei para relatar, que trata-se do projeto de lei 116.121, ou ou seja, 2021, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini, que institui a política de combate ao abjeato e aos crimes em áreas rurais. Do voto, o projeto versa sobre o conjunto de princípios e normas que darão amparo às ações do Estado por meio da previsão de atuação cooperativa dos órgãos de segurança pública, traça os objetivos da política e prevê a possibilidade de firmar convênios com associações, instituições representativas da sociedade civil organizada, visando combater os crimes especificados. É de se considerar que a proposta pode gerar despesas aos cofres públicos ao estabelecer rondas permanentes em áreas rurais. como forma de prevenir e inibir a ação criminosa, bem como o uso de aplicativos de computadores de telefonia a serem disponibilizados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, em conjunto com outros órgãos da administração direta. Entretanto, no que se refere a essas possíveis despesas, é importante considerar que as ações de rondas e abordagens são realizadas regularmente no meio rural, com foco no combate a crimes do abigiato, conforme informa a Polícia Militar de Santa Catarina em seu site. No mesmo sentido, o Departamento Regional da SIDASC de Criciúma afirma que existem setores específicos da polícia catarinense que trabalham na repressão ao abigiato e que há, inclusive, delegacias no Estado que estão focadas no combate a esse tipo de crime. Além disso, com o propósito de subsidiar a Polícia Militar com informações relacionadas aos crimes no meio rural e apoiá-las em suas ações, a SIDASC firmou o termo de cooperação técnica com a instituição. Consoante a isso, o vice-presidente da Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, informou sobre a parceria entre as Forças de Segurança Policiais Ambiental Militar e Civil, a SIDASC e os sindicatos rurais no Estado. As parcerias existentes demonstram que a operação conjunta da administração pública com a organização civil melhorou a fiscalização no campo e reduziu a criminalidade. Como ocorreu em Lages, onde o Sindicato Rural Cooperativo do Setor tem convênio com a Polícia Militar para arondas no campo, por meio do projeto Patrulha Rural. Com esse objetivo, por meio de repasse mensal de recurso financeiro, o sindicato ajuda a custear duas viaturas exclusivas para monitorar o setor. Segundo o Sindicato Rural de Lages, os policiais identificam as propriedades, todos os empregados e os veículos que circulam pelas redondezas, além de cadastrar informações estruturais e recomendar medidas para melhorar a proteção das propriedades. Todas as propriedades são certificadas e monitoradas via GPS, o que facilita a ação dos agentes, consolidando a rede de segurança. Outro modelo de cooperação bem-sucedido é o executado no município de Chapecó, nomeado de GPS Rural, fruto da parceria entre a Prefeitura, Sociedade Amigos de Chapecó, Forças de Segurança, Sindicato Rural de Chapecó e Região das Agroindústrias. Para a execução do projeto GPS Rural, o Sindicato Rural de Chapecó doou tablets para uso nas viaturas da polícia. Esse programa, que certificou mais de 500 propriedades para monitoramento via GPS, é considerado um forte aliado no combate ao furto de gado. Conforme a FAESC, os modelos implantados em Lages e em Chapecó precisam ser ampliados para outras regiões do Estado, uma vez que a parceria entre sindicatos, empresas do setor e forças da segurança têm feito diferença no enfrentamento à criminalidade, eu digo da criminalidade no campo. As mencionadas iniciativas coraboram com a proposta legislativa que prevê a Secretaria de Segurança Pública, firme convênio com associações e outras instituições, representativas da sociedade civil organizada para viabilização dos meios necessários para atendimento policial no combate ao abigiato. Consideramos superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e sobretudo, diante das seguintes constatações. A exigência dos programas anteriormente referenciados, o investimento financeiro das organizações da sociedade civil nesses programas, a manifestação de vontade das sociedades civis em ampliar as parcerias existentes para outros municípios do Estado, as ações de rondas e abordagens realizadas regularmente no meio rural pela Polícia Civil, diante do exposto voto pela aprovação da matéria. Deputado Silvio Drevick, PL 116, 1 de 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que institui a política de combate ao abgiato e aos crimes em áreas rurais, parecer pela aprovação. Eu coloco em discussão... Presidente. Sim, deputado Bruno. que, pese o nobre intento da matéria, me parece que isso é um programa de governo e ou ele é... e programa de governo é de função executiva. O legislativo, ele não... eu tenho muito... me sinto pouco confortável de votar nesse tipo de projeto que institui um programa, porque, como eu falei, é de natureza executiva. Então, ou ele é inócuo ou ele gera custos. Então, eu não me sinto confortável o suficiente para votar favorável ao projeto, queria manifestar apenas o meu voto contrário, que pese a nobre intenção do deputado proponente e relator. Ainda em discussão, não havendo deputados que queiram se manifestar, eu coloco em deliberação. Quem concorda permaneça como está, já com o registro do voto contrário do deputado Bruno Souza. Bruno, gostaria de apresentar seu convidado. Sim, sim, gostaria. Muito obrigado, presidente. Nós temos aqui hoje, acompanhando a comissão, com a gente, um vereador mirim de São José, o Vitor, que faz parte, é representante na Câmara de São José. Então, hoje ele veio acompanhar os trabalhos e conhecer o trabalho de todos os deputados e acompanhar o trabalho desse plenário. E agradeço, presidente, pela oportunidade de apresentar aqui o nosso nobre colega. Quem sabe estará um dia aqui nesse plenário. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Vitor. É muito bom que os jovens acompanhem a política desde cedo. Obrigada, deputado Bruno, também. Também recebendo aqui a presença do colega sargento Lima, eu coloco agora a relatoria do deputado Júlio Garcia, na sequência. Obrigada, deputado Silvio. Sim, eu que tinha a relatar. A senhora colocou em deliberação. Sim, já foi aprovada. Ok. Ok. Deputado Júlio. Bom dia, presidente, deputada, Marlene, deputados. Tenho para relatar inicialmente o PL 214 de 2021, autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. A matéria está devidamente instruída e, ante o que consta de todo o processo e, no que tange às atribuições da Comissão de Finanças, considero a proposta compatível e adequada com as peças orçamentárias vigentes. Voto, então, pela admissibilidade da continuidade regimental do projeto e, no mérito, pela sua aprovação. Projeto de Lei nº 256, de 2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a concessão de uso de imóvel... Opa, 214.2, de 2021, que autoriza a doação de imóvel ao município de Criciúma. Conforme parecer, colega deputado Júlio, que é o relator, pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste aprovado por unanimidade. O projeto seguinte, senhora presidente, é o de número, PL de nº 250, 2021, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Balneário Camboriú. Também a matéria se encontra devidamente instruída e o voto também é pela admissibilidade da tramitação regimental e, no mérito, pela sua aprovação. PL 256, 2021, de autoria do governo do Estado, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Balneário Camboriú. Concessão de uso pelo prazo de 15 anos para a Associação de Amigos do Autista, parecer do relator, pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. É isso, deputado Júlio? Ok. Deputado Bruno? Senhora Presidente, eu tenho em minhas mãos primeiro um requerimento de diligência ao projeto de lei nº 29.3.2021, que dispõe sobre o dever de as empresas funcionárias de serviços públicos ou quaisquer outras empresas públicas ou privadas recuperarem os danos por elas causados nas vias logadoras públicas localizados no estado de Santa Catarina. É um mérito muito interessante a matéria. E eu faço uma diligência aqui às concessionárias de serviços públicos para que talvez coloquem algum argumento que nós não tenhamos enxergado num primeiro momento. Então, eu faço uma diligência à CASAM e à Selesc e à Aresc também para que se manifeste sobre o conteúdo da matéria. Requerimento de diligência ao projeto de lei 0024, 9.3, que dispõe sobre o dever de as empresas concessionárias de serviços públicos ou quaisquer outras empresas públicas ou privadas recuperarem os danos por elas causadas nas vias logadoras públicas localizadas no estado de Santa Catarina. Diligência à CASAM, Selesc, Aresc e também à FECAM. Eu coloco em deliberação este requerimento. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. E aprovado, então, diligência com requerimento a essas entidades, instituições. Pode prosseguir, deputado Bruno. Presidente, eu tenho em minhas mãos um projeto muito delicado, que, especialmente para mim, e talvez o presidente Marcos Veiras aqui me colocou numa situação entre a cruz e a espada, como se diz, porque eu não gosto nem um pouco de taxas, e o projeto é sobre isenção de taxas. Entretanto, eu preciso me posicionar aqui pela legalidade, legalidade, então, o meu relatório é pautado justamente nisso. Trata-se do projeto Lei 168.2 de 2020, que dispõe, que altera a Lei nº 7.541, de 88, que dispõe sobre as taxas estaduais das outras providências. O projeto foi lido em expediente no dia 6 de maio de 2020, encaminhado na mesma data à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuído ao relator, que emitiu o parecer favorável, aprovado por unanimidade naquele órgão fracionário. Chegando a essa Comissão de Finanças, fui designado relator e postulei diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, que acostou os pareceres no alto. Ou seja, eu mandei, fiz diligência, essa comissão aprovou, e agora a Cefaz, ela acostou nos altos as respostas às diligências. Considerando a análise da matéria sobre a ótica, vou me importar apenas pelo que o artigo 144 designa como os aspectos a serem considerados nessa comissão. Como visto acima, o projeto objetivo é isentar as pessoas jurídicas, filantrópicas, sem fins lucrativos, de taxa de segurança preventiva, sob justificativa de que essas entidades já são isentas de taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria, e que tal isenção visa isonomia. Também afirma o proponente que as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos não devem ser equiparadas às instituições que visam lucro, já que o interesse das primeiras é coletivo e não particular. De plano, noto que a medida acarreterá redução de receita, e, portanto, não foram observados os requisitos previstos no artigo 14 da nossa LRF, os quais seguem. O artigo 14 diz o seguinte, A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, de qual decorre renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao dispositivo na lei de trizes orçamentárias e, pelo menos, uma das seguintes condições, eu vou direto ao inciso segundo, que diz que deve estar acompanhada de medidas de compensação. Como se vê o artigo 14, o objetivo é alcançar as metas previstas no artigo 1º da LRLF, por meio de uma gestão fiscal responsável para planejar a transparência, a fim de prevenir situações de desequilíbrio orçamentário. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Diretoria do Tesouro Estadual, se manifestou da seguinte forma. De qualquer forma, com a concessão de incentivo fiscal, estaríamos diante de renúncia de receita, o que exige, salvo o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 173-2020, o atendimento ao disposto no artigo 14 e 16 da Lei Complementar Federal 101-2020, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. E assim, especialmente, a previsão de medidas de compensação à renúncia fiscal, até mesmo porque a ausência dessa induz o desequilíbrio das contas estaduais. Página 18 da versão eletrônica do processo. E aí, a Secretaria, para poupá-los do tempo, a Secretaria de Estado da Fazenda, também acostou aqui o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Segurança Pública, enfim, diversos apontamentos. E, por fim, a Secretaria de Administração Tributária estimou a renúncia de receita decorrente do projeto em 334 mil anuais, dado que não pode ser ignorado, tendo em vista a ausência de estudo prévio de impacto financeiro. Em que, pese, o bom propósito, e visando a redução da carga tributária, o que eu sou um grande defensor e alívio imediato do setor, deixou-se de observar aspectos importantes e essenciais ao equilíbrio das contas públicas e à salubridade do sistema financeiro. Com a renúncia de receita, o Estado não deixa de gastar. De uma forma ou de outra, alguém terá que pagar a conta, e quanto menos planejamento, mais caro tenderá a custar. Pelas razões acima, eu, então, voto pelo... Meu voto é contrário ao projeto de lei 168.2 de 2020 no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação. O propósito é nobre, entretanto, se nós não cortarmos despesas ou apontar de onde sairá esse custo, nós apenas estamos criando uma... realocando essa receita, terá que sair de outro lugar. Então, meu voto é contrário por conta disso. Mas a intenção, quero deixar claro que ela é muito positiva. Projeto de lei 168.2 de 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Essel, que altera a lei 7.541 de 88, que dispõe sobre as taxas estaduais das outras providências. Eu vou solicitar a vista em gabinete, porque estava analisando aqui nos autos, tem parecer pela aprovação na CCJ, e todos os pareceres do governo contrários. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma análise melhor da matéria, porque me parece que tem contradições aqui, respeitando, obviamente, o parecer aqui do nobre colega relator. Então, vista em gabinete, deputado Júlio. Pela ordem, só para fazer o registro da presença do ex-deputado estadual e atual deputado federal, querido amigo Ricardo Guidi, que está acompanhado do vereador Lucas de Souza, de Joinville. Joinville é área de atuação também do deputado Ricardo Guidi, com a alegria do deputado Darcy de Matos. Feito o registro, o nosso sempre colega, muito bem-vindo, deputado Ricardo Guidi, a esta casa. Temos boas recordações. Seja bem-vindo. Feito o registro aqui. A nossa grande Joinville, deputado Lima. Está bom, então. Bom, seguindo na sequência, deputado Bruno, são essas matérias, certo? Ok. Deputada Marlene Fengler. Bom dia, senhora presidente, demais colegas, todos que nos acompanham. Ao Vitor, que hoje nos visita aqui, participa dessa sessão, muito bom ver essa nova geração participando, conhecendo e, sem dúvida nenhuma, se interessando. E na próxima, quando tiver idade para tal, espero que possa estar aqui, no nosso lugar, e nos representando as catarinenses. Eu, hoje, só tenho um projeto de lei para relatar, que altera os artigos 3º e 7º da Lei 16.827, 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Videira. Só para contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, vou transcrever um pedaço aqui da exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração. Esse imóvel tem 560 metros quadrados, com benfeitorias, matriculado no cartório de registro de imóveis da comarca de Videira. E a alteração do artigo 3º propõe estender o prazo para cumprimento dos encargos de doação, evitando celeumas em relação à possibilidade de reversão e viabilização à efetivação da escritura pública para transferência do imóvel ao município do Natário. E a alteração do artigo 7º pretende atualizar a competência de representação do Estado de Santa Catarina no ato de doação, sobretudo porque a redação atual da norma faz referência à extinta Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional de Videira. Nesse viés, eu verifico que essas alterações não acarretarão ônus de ordem financeira ou orçamentária ao Estado, pois, conforme determinado no artigo 6 da própria lei, as despesas correrão por conta do donatário, vedado ao Estado, arcar com quaisquer ônus a elas relacionados. Ademais, também entendo que o propósito das alterações, qual seja estender o prazo para o cumprimento dos encargos de doação e atualizar a competência da representação do Estado de Santa Catarina no ato da doação, são pertinentes e convergem com o interesse público. E, portanto, não havendo óbvio de ordem financeira e orçamentária, me manifesto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei e no mérito também pela sua aprovação em sintonia com a precedente deliberação no âmbito da CCJ. Esse é o meu voto, senhora presidente. Relatório e voto ao projeto de lei 2313-2021, que altera os artigos terceiro e sétimo da lei 16.827-2015, que autoriza a doação de imóvel ao município de Videira, parecer pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. Deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente. Bom dia, deputados. Relatório e voto ao projeto de lei 240.4-2021, que dispõe sobre a inclusão dos empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas de prestadores de serviços, aceio, conservação e transporte valores como grupo de prioridade de plano estadual de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 no estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto. Da análise da matéria, observo que a inclusão dos empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas, prestadores de serviços, aceio, conservação e transportes de valores do grupo prioritar do plano estadual de vacinação COVID-19 não tem implicação financeira ou assormentária ao horário estadual, vez que apenas altera a sistemática da execução da vacina anteriormente estabelecida. Ademais, entendo que o propósito do projeto de lei é pertinente e convergente ao interesse público. Ante o exposto, não havendo óbvio de ordem financeira e orçamentária, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade e o prosseguimento de tramitação processual e no mérito pela sua aprovação. Vale salientar também, presidente, que grande parte dessas pessoas que estão sendo agraciadas aqui, pode-se dizer assim dessa forma, já passou pelo plano nacional de vacinação, então, na grande maioria já foram, inclusive, até vacinados com segunda dose e que, por força de lei também da 7.102, que estabelece o regramento desse tipo de profissionais que prestam esse tipo de serviço, que só podem começar a trabalhar a partir dos 21 anos e depois, com mais dois anos de experiência, 24, eles estão encostando ali já no PNV, no Plano Nacional de Vacinação, então, não vejo, por que não, da tramitação dele nessa comissão pela aprovação. Relatório e voto ao projeto de lei 244 de 2021, que dispõe sobre a inclusão dos empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas prestadoras de serviço, asseio e conservação e de transportes de valores como grupo de prioridade no plano estadual de vacinação. Autoria do deputado Valdir Cobalchini, Relatoria do deputado Sargento Lima, essa matéria deu entrada dia 24 de junho aqui à casa e o deputado relator manifesta no seu relatório o parecer pela aprovação. Coloco em discussão. Presidente, gostaria de pedir vistas ao projeto. Ok. Concedida a vista. Muito obrigado. Ao deputado Bruno Souza, sempre surpreendendo. Eu imaginei que ele ia dizer pela primeira vez voto a favor e ele surpreende com o pedido de vista. Então, concedido vista. São essas as matérias para o dia de hoje. Quero registrar a presença do deputado Milton Hobbes, sempre bem-vindo, nosso presidente da CCJ. Agradecer a presença de vossas excelências, deputados e deputadas, e do Vitor também, sempre bem-vindo. Um grande abraço e um bom dia a todos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí